Música 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 Amar, bora, pular Pelo que as vagas a me desenhar, já se lhe choco Pai se, não é sete agora Olha, não queixa E a baixa do ano, e tem A baixa do ano, e a baixa do ano Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é?